Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou mostrando para vocês aí, mais um equipamento aí, maturidade do operador, entendeu? Infelizmente aí, teve esse probleminha aí, aí veio uma máquina, tem outra reta lá na frente para tentar ajudar. Mas infelizmente, muita maturidade do operador. Vocês aí vendo o vídeo, vocês vão comentar aí e ver se eu estou certo ou estou errado. Olha aí, na beira de um brejo, o cara não jogou nada para sustentar a máquina para andar e foi direto na lama mole aí. E aconteceu isso aí com a máquina. Infelizmente aí, entendeu? Esses marotos aí, dá nisso aí, tá? Infelizmente. Se tem como levantar uma parte, um calçar embaixo dela... Seja lá como for, tem que aterrar aqui em volta. Tem que aterrar aqui em volta. Está cheio de água aqui. É, agora está pior. Eu vim aqui agora só para ver aqui se tinha entrado água, não entrou água, porque a gente aterrou em volta então. Mas, caro, feliz. É aquela tabatinga, sabe aquela tabatinga que gruda, né? Se você enfiar o ferro, se você enfiar o ferro, um de você sair, imagina a máquina com 22 caneladas. Está esquisito. Entendeu? Mas nem que eu vou... Hã. Pera, um trator aqui ajudava a tentar puxar, mas com a risco de tomar. Entendeu? E não é qualquer trator também, não. Eu vou te mandar as fotos aqui depois para tu ver. Deu molinho, molinho, molinho. O cara, semana passada, ele hoje trabalhou de vez. Olha o local mole que o operador passou. Maroto. Maroto, maroto, maroto. Passou com a escavadeira aqui, ó. Aqui em meio desse lamaçal aqui, ó. Passou. E arriou a máquina lá, ó. Olha o problema. Complicado, né? Se vocês gostando do vídeo aí, se inscrevam no meu canal, valeu? Dá um joinha lá. Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações. Valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli.